Oi meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês a cor do meu quarto, ó azul, eu tô tirando tudo dentro dos guarda-roupa, porque eu vou começar a pitar o meu filhote, que tá me ajudando, ninguém mudou você aparecer, agora só era, ó, vai, ó meninas, ele tá e cacando meu vídeo, fica quietinho, tô tirando tudo, ó, dos guarda-roupa que eu vou pintar, vou pintar de violeta, não muito forte, uma cor mais clara, aí eu vou, aqui me esteja, a cômoda que tá toda cheia de bagunça, aí tô mostrando como que é, mais ou menos, ali o corredor, deixa eu tirar aqui, aqui atrás da porta, vou tirar tudo pra amanhã começar a pintar, aí eu de novo, eu tirei a esteira, a cômoda, o guarda-roupa tá desencostado, vou ter que tirar a cama ainda, tirei a cortina, tirei uma partezinha que tava aqui do guarda-roupa, vou tirar as roupas ali, ai, tô cansada, e sozinha, agora sozinha, antes eu tava com o Yuri, ontem, agora tô sozinha, meninas, já é de manhã, quer dizer, de manhã, 10h30 já, aí já esvaziei tá tudo, tá tudo, tá tudo esvaziado, agora só falta tirar, ali ainda tem, aqui, vou mostrar a cor que é, é azul, aí eu vou pintar de violeta, tô terminando agora, desvaziar, vou tirar, essa parte grande vai ficar, porque não dá pra tirar, não dá pra desmontar, aí eu vou desmontar a cama, e essa parte eu não sei o que eu vou fazer, acho que vai ficar aqui também, e a gente vai pra lá, põe pra cá, pinta, põe pra lá, pinta, e acabou, eu vou pintar o teto também, que ali, ó, tá amofado, e vou tirar a cortina, até mais. Ah, vou mostrar pra vocês a sala, como ficou. Ó o estado da sala, como ficou, cheio de coisa. Tá tudo aqui, as gavetas do guarda-roupa, as roupas, as coisas que eu tenho tudo dentro do guarda-roupa, tá tudo aqui, tudo espalhado. Aqui. Bagunça, né? Mas é necessário. Beijos até. Oi, meninas! Agora eu tô misturando a tinta. Vou fazer a cor que eu quero pintar meu quarto. Eu coloquei na tinta branca, cor violeta. Vamos ver como que vai ficar. Só tomar cuidado pro celular não cair na tinta, né? Ai, que cor linda que fica! Aí, eu vou escurecer com um pouco de preto depois. Vamos ver que cor vai ficar. Isso daqui vai ficar bem clarinha. Eu não quero cor clara. Eu quero uma cor clara, porém mais apagada. vai mais pigmento. Vai mais pigmento. Bastante pigmento. Essa é a cor do xadrez. É a violeta do xadrez. Peguei três reais. mais. Vamos ver. Vou pôr uns pinguinhos de preto. Peraí, vou pegar o preto. Pronto. 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 Ai. Que difícil abrir. Coloquei uns pinguinhos de preto. É que tá ficando escuro já. O tempo. Aí tá ficando essa cor aqui. Mas tem que pôr mais violeta. Deixa eu ver se é o violeta mesmo, né? Que demora pra pigmentar, meninas. Demora muito. Fumando com uma mão e mexendo com a outra. Pôr mais dois pinguinhos de preto. Bem pouquinho. Pra não escurecer muito. Eu vi essa cor no site da Coral. Então, já que tem pigmento, né? A gente pigmenta tinta. Né? Vai pagar mais caro só pra pigmentar, né? Tá certo que Coral é Coral. Só que, nessa crise, ou você pinta a casa, ou você pinta a casa, ou você fica sem pintar, né? Porque dentro, não é sempre que a gente pinta. Ó, faz cinco anos que eu não pinta a minha. Aí ficou essa corzinha. Ai, que linda. Tô amando a cor. Tirar daqui dos cantos. Ó, quando pigmentar, tem que pigmentar. Pimentar, pimentar. Quando pigmentar, tem que tirar bem dos cantos, tá? Ó, tá ficando uma cor mais mortiça. O que que eu disse minha mãe? Ai, uma cor mortiça é bom. Ela ficou uma cor... Mais calma. Não fica aquela cor... Ixi, vai acabar. Ficou uma cor... Ai, não fica uma cor assim... Pá! Ô, cheguei! Aquela cor alegre, mas de verão. Eu quero uma cor calma, que é pra descansar, né? Aí você coloca violeta, pra ele não ficar com essa cor aqui, ó, bem... Tá vendo essa cor aqui? Então, pra ele ficar uma cor mais vibrante, você não coloca o preto. Pra deixar uma cor mais calma, você coloca o preto, pra ficar tipo um rosa antigo, sabe? Eu não quero uma cor roxa, assim. Eu quero uma cor bem calminha. Bem gostosa, assim. Quando for deitar, fica olhando a parede. E mexe, e mexe. O tempo acontece. Aí vou... Eu já pintei a parte do teto, que eu vou... A parte do guarda-roupa. Dei duas de mão, agora eu vou começar a pintar a parede. Aí eu vou filmar pra vocês. Eu pintando a parede do quarto. Pronto. Aí daqui a pouco eu mostro o resultado, tá? Minas! Apareci! Agora vamos filmar. Vamos pintar, que eu vou testar a tinta pra ver se tá boa, tá? A tinta ficou essa cor. Não vai dar pra ver muito bem, porque hoje tá meio lublado. Mas eu vou testar na parede. Vamos ver como vai ficar. Oh, tá bonita, né? Olha, cobre bem. Não pode chegar até lá, viu, meninas? Que depois lá a gente pinta. De com pincel, não com... Pra não sujar a beal lá, pra não sujar a sanca de gesso. Ai, é tão gostoso aqui, então. Acho que tá bem nativo. A mesma coisa que pintar a madeira. Vamos ver. Ai, que gostoso. Tô batendo aqui, ó. Oi, hein? Oi, de volta. Agora a gente vai fazer os cantinhos daqui, ó. A gente não foi até o fim, né? Aí agora tem que ir fazer os cantinhos pra não borrar a sanca de gesso. Agora eu vou fazer toda a volta antes de dar a segunda demão. Aí depois que dá a segunda demão, tem que vir aqui e fazer tudo de novo pra ficar bem bonitinho. Assim você não precisa ficar gastando fita. Vai brilhando aqui, assim, ó. Aí você está tendo aqui, ó. Amarelo com preto. Aí pega, vem na pontinha e vai fazer os cantinhos. Tá daqui a pouco, meninas. Meninas. Ai, vocês não sabem o que aconteceu. Ó, eu pintei quase tudo. Só que... O que aconteceu? Acabou. A tinta branca tem, mas o pigmento acabou. Pensei que ia dar. Não deu. Ó, ficou essa cor em contraste com o branco. Dá pra ter uma ideia. Tá claro e eu não tô com flecha ainda. Aí faltou essa parede. Aquela ali eu terminei. Mas eu vou pintar também de novo. Porque eu vou fazer uma cor mais escura já que acabou a tinta. Aí faltou metade dessa. Essa inteira da segunda demão. Aí eu tive que lixar, ficando uns pingos brancos. E aquela ali eu não sei se eu vou pintar de novo. Mas é capaz que eu pinte. Só não vou pintar de trás do guarda-roupa. A bagunça. A bagunça. Muita bagunça, né meninas? Eu tô acabada. Deixa eu vir aqui atrás do guarda-roupa. A parede que eu pintei faz aqui. Mas ainda tem... Tem que cair um pingo aqui. Vou ver se eu tiro. Se eu não conseguir tirar... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou abrir a mão... A porta que eu pico. Ai, a porta precisa limpar mesmo. Ai... Tá vendo aquilo ali, ó? Eu fui com o rolo muito. Agora eu tenho que dar uma lixadinha e pintar de branco. Ai, minha irmã vai vir me ajudar. Eu vou pegar... Ela vai me trazer o pigmento pra terminar. Ai, quando eu estiver fazendo, eu gravo pra vocês. Até. Oi, meninas. Hoje é segunda-feira. Acabei de acordar. Nove e meio agora. A cor ficou assim, ó. Fiz mais, mas ficou igualzinha a cor. Fiz mais tinta, ficou igualzinha. Ai, tá tudo bagunçado ainda. Guardar roupa no meio do caminho. Tem que terminar de arrumar agora. Agora é na semana. Vou ver se eu termino. Aqui o guarda-roupa. Corte da porta. Gostei. Ficou uma cor bem bonita. Ai, quando eu estiver pronto, tudo arrumado. Não sei se eu vou filmar arrumando. Mas ai, quando eu estiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Como que ficou, tá? Ficou todos os espelhos da tomada. Ai, por hora é isso. Então, meninas, o quarto ficou assim, ó. Essa cor. Ó, lá em cima. A sanca branca. E ficou essa cor de lilás, bonita. Ficou assim. Aqui a janela. Ali ficou mais escuro. Ai, clareou um pouco agora. Ai, o guarda-roupa. Só vou mostrar essa parte que depois eu vou fazer o tour pelo quarto. Ali é a minha esteira. O ar-condicionado. E aquela parede, conforme vai batendo a claridade, fica mais claro. Aí ficou assim a pintura. O teto, que eu pintei também. Aqui é o ventilador, que tá encacado. Vou pintar. Ai, eu vou mostrar pra vocês. Eu pintei no ventilador. Tem que colocar as luzes e o... E as tulipinhas, né? Da coisa. Aí ficou... Tá velho. Sei lá, por causa da umidade. Ele era dourado. Agora eu vou pintar. Vou comprar a tinta automotiva e vou pintar. Aí ficou assim. Estou mostrando a pintura, como ficou pra vocês. Pra... Subir logo esse vídeo, que já tá demorando. Aí depois eu vou fazer o tour pelo quarto. Beijos e até o próximo vídeo.